O Coração de Amor Eu nem sonho a pensar que você não vem Nem me escutar, nem me ouvir, nem dizer meu bem Foram tantos sonhos pra viver O que me custa entender que hoje é nada E tudo aquilo que eu consigo ser Já não consegue esquecer A namorada Que me faz estremecer Foram juras e foram carinhos Foram beijos e brigas sozinhos Eu sei que não se pode evitar a palavra amor Sempre muito, sempre um pouco Assim são as histórias, são loucos Caminhos, estradas e formas de coração E foram tantos sonhos pra viver E o que me custa entender que hoje é nada E tudo aquilo que eu consigo ser Já não consegue esquecer A namorada Foram tantos sonhos pra viver E o que me custa entender que hoje é nada E tudo aquilo que eu consigo ser Já não consegue esquecer Já não consegue esquecer A namorada Que me faz estremecer E o que me custa entender que hoje é nada Mais romântico do Brasil O tempo passa em a gente Vem as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Rabiscando o guardanapos Rabiscando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato O tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado E apostar na esperança Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na voltura de um retrato TvT Desejo de Menina Nada é para sempre Amor Hoje estamos dividindo a mesma lua E amanhã quem sabe amor Já haverá uma paixão Uma aventura Ninguém sabe amor Onde levam os caminhos dessa escada Não, não Mas vou arriscar Vou abrir todas as portas da minha alma Te quero amor Eu prometo Eu prometo Eu te dou Minha palavra Isso é amor Eu só penso em voltar Na nossa casa Na nossa casa Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Toda madrugada Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Sempre vou te amar Toda madrugada Desejo Somos como a areia e mar Somos como o céu e lua Carne e oia E essa história de nós dois É tão linda como nunca ouvi nenhuma Ninguém sabe amor Ninguém sabe amor Onde levam os caminhos dessa estrada Não, não Mas vou arriscar Mas vou arriscar Vou abrir todas as portas da minha alma Te quero amor Te quero amor Eu prometo Eu te dou Minha palavra Isso é amor Eu só penso em voltar Pra nossa casa Pra nossa casa Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Toda madrugada Toda madrugada Eu sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Toda madrugada Olha nós dois Não somos mais um só Quando eu deito Você se levanta Quando eu chego Você sai Olha nós dois Não temos tempo pra conversar Você me evita pra não notar Que esses desencontros Tem que parar nós dois Como os feitos Um pro outro E sem esses momentos Vamos superar Nosso amor vai ser pra sempre Pra sempre Nunca acabar Olha nós dois Tanto amor pra trocar Tantos beijos sufocados E abraços guardados Tantos beijos sufocados Tantos beijos sufocados Tanta vontade de amar Tantos beijos sufocados Olhe nós dois Olha nós dois Palestra beijos sufocados Faz os que andam Sem digressão Mas sabem que um dia Vão se encontrar E tanto conflito vai acabar Nós dois Vamos sentos um pro outro E sem esses momentos Vamos superar O nosso amor vai ser pra sempre Pra sempre, nunca acabar Amor nunca é tarde Pra voltar a ser Como era antes Eu e você Amor nunca é tarde Pra voltar a ser Como era antes Eu e você Nós dois Vamos sentos um pro outro E sem esses momentos Vamos superar O nosso amor vai ser pra sempre Pra sempre, nunca acabar Amor nunca é tarde Eu fui a sua casa Entrei na sala Vi sua foto E senti o seu perfume Foi ao seu quarto E em sua cama Eu me deitei Pra sentir Seu cheiro nos lençóis Eu só queria Aplique em teu calor Mas me desculpe amor Por estar em sua casa Me desculpe amor Por sonhar acordada Me desculpe amor Por me sentir assim Tão amada Eu queria dançar E te abraçar Quando ouvir nossa música tocar E no espelho Me refletir E refletir O seu olhar Pra mim Eu sei Não devia estar aqui Eu só queria Um pouco de sentir Mas me desculpe amor Por estar em sua casa Me desculpe amor Por sonhar acordada Me desculpe amor Vou me sentir assim Tão amada Tão amada Escrito assim Amor Amor Eu te amo Te encontro a noite Mas a letra Não era sua Também não era minha Naquele instante Eu tive que acordar Me desculpe amor Me desculpe amor Por sair da sua casa Me desculpe amor Vou deixar de sonhar Me desculpe amor Pelas lágrimas Eu vou deixar Amores Amores TBT super especial Hoje em homenagem A pioneira do forró Pastruz Com leite Leite Haha Pode milhões e milhões De quilômetros Nos separar Nos separar Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que fique com outras Tentando me esquecer Me esquecer Sei que ele acaba voltando Ligando Querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E o bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E o bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir É melhor admitir Que é a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você Pois eu nasci pra você E a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E o bem mais forte está no coração Desejo de menino Desejo de menina Cebolinha no acordeon Creu do Abelis na batera Pode milhões e milhões de quilômetros Não adianta me esquecer Sei que ele acaba voltando Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar E mesmo que fique com outras Tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando Ligando Querendo me ver Que o nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E o bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E o bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir Que é melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E o bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E o bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E o bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E o bem mais forte está no coração O meu amor é como tatuagem O meu amor é como tatuagem E o bem mais forte está no coração E quando eu chorava E quando eu chorava Você se enganou Pensou que até já não gostava Depois que chegou Foi tarde demais Eu não te quero mais Me curei em teu bem Passou, passou E o erro foi seu Porque foi me deixar Não pude fazer nada, só chorar Eu vi quando você falou Valeu demais, que pena, acabou Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você quem planejou Por que que não tá feliz? E quando eu chorava Você se enganou Pensou que até já não gostava Depois que chegou Foi tarde demais Eu não te quero mais Me correi, tô bem Tô bem, passou Agora um aperto de mão Machucou demais Já foi teu Esse meu coração Não vou mais me iludir com você Eu não vou mais Ah não Me iludir com você Eu cansei de tentar Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você quem planejou Por que que não tá feliz? E quando eu chorava Você se enganou Pensou que até já não gostava Tarde demais Eu não Eu não Enquanto eu chorava Você se enganou Pensou que até já não gostava Depois você me ligou Tarde demais Eu não Eu não te quero mais Coitade demais Eu não te quero mais Me curei, tô bem Ótima Maravilhosa Passou Me curei, tô bem Passou Eu não Eu não Ai Eu não Eu não Eu nem